Vou deixar ele lê essa. Hum, não. Já li? É assim que a gente descobre as coisas. Vocês viram a cara dele de que já? Coisa, gente. É isso aí que a gente vive mesmo. Foi quando, Diego? Sério, como se eu não soubesse. Tu acha que eu não sei? Você mesmo falou que você já fez isso. Tu acha que eu não sei, Diego? Com o Isaac? Vou até marcar o Isaac. Ixi, nada a ver. Que eu descobri. Ele não foi nem escondido. A gente avisou. Esqueceu? Me avisou o caramba. Tá viajando. Minha mãe já tomou banho. Cadê as meninas pra falarem comigo? Sim. Ah, cara. Que fofo, Jesus. Adivinha pra onde eu tô indo agora? Tô indo fazer umas fotos de Natal com o John, com o Diego. E eu acho que eu vou levar o príncipe também. Tô pensando aqui. Passando corretivo na cara. Eu mesma que eu vou me maquiar com essas fotos. Sério, gente. Eu não vou fazer maquiagem elaborada, não. O que eu costumo fazer. Vou fazer uma natural. Mesmo. A família tá toda pronta pra foto. Dá uma olhada. Que isso? Querem ver o John? Vem cá. Tá bem aqui sentadinho com a Pathy, gente. Esse papai não é o cara. Vamos começar nossas fotos, né, Pathy? Vamos. Partiu. Vamos brincar a missão. Aí, ó. Uh! 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 Parece uma boa... Encerramos agora aqui nosso ensaio em família com a Pathy. Né, Pathy? E aí, o que achou? Ah, ele tá muito gostosinho. Ele tá uma delícia. Tá fofo. Encerramos com o John deste jeito. Ó. Dormi na beça. Newborn com dois meses. isa. Tá fofo.